Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os periquetes burk rosas que vocês me pediram aí, tá? Essa aqui é uma ceia, burk rosa erlitin, por isso que ela é mais escura. As pelas dela, das asas e do rado, são bem coloridas, tá? Ela tem azul e tem um verde e aquele ali é um mato. Ele é um burk rosa comum. Olha lá, dá pra ver melhor agora a cor das penas do rabo dela. O burk rosa, ele também veio da Austrália, assim como periquita, calopsita. O nome burk foi dado a ele por causa de um rei, tá? É uma árvore que pesa em torno de 40 a 50 gramas. E a época de reprodução do burk é da metade do ano até o final do ano. Então, vamos colocar aí de mais ou menos junho pra frente, certo? É a época de reprodução do burk rosa. Na natureza, eles fazem posturas seguidas, aí a mãe começa a tratar dos filhotes. Quando o filhote chega até uma certa idade, ela passa essa obrigação pro pai, pra ela poder entrar em nova postura, certo? O ninho deles pode ser tanto esse de caixinha, assim de gaveta, né? Conhecido como ninho estojo ou ninho dois cômodos. Como também aquele externo, que é um cômodo só que tá pendurado aqui pra fora. A alimentação deles, quem passou isso aqui foi um criador, um criador, né? Que ele cria burk há mais de 10 anos e ele é criador mesmo há 40 anos. É uma alimentação bem simples de semente, ó, vocês podem ver. Aqui tem aveia, paíncio e alfiste, certo? Você pode salpicar sem jogar um pouquinho em cima de girassol e ver se eles pegam. Se eles pegarem, maravilha! Mas a maioria dos burks não pega. Aí aqui eu tenho uma farinhada à base de milho e uma farinhada à base de ovo. Como formar casal de burk e rosa, gente? Primeiro você tem que ter um macho, tá? O macho, ele sempre vai ter o rosto mais claro, como vocês podem ver. E a fêmea tem o rosto escuro, ó. Vocês podem ver que a deformidade sexual é bem facinho. Dá pra saber com alguns meses já de vida a deformidade do burk e rosa sexual. Aí, pra formar casal, basta você ter um macho e uma fêmea, claro. Eles com 8 meses de vida já podem cruzar, já podem ter filhotes. E pra você saber que o casal formou, é só você ver eles sempre juntos, um fazendo carinho no outro, tá? Que daí já tá pronto pra colocar o ninho, que é o caso que eu fiz aqui. Eles estavam sempre no mesmo puleiro. É que agora eu tô aqui e eles tão meio que assustados. Eles vão estar sempre no mesmo puleiro e um vai estar fazendo carinho no outro. A quantidade de ovos do burk varia de 3 a 5 ovos, tá bom? É uma ave que vive aí em torno de uns 16 a 18 anos. Só que tem criadores que já tiveram burk até 20, 21 anos. Mas é mais ou menos essa faixa aí de tempo que eles vivem, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima! Tchau!